Alguém dropa a capa por isso Só dropa o doze, vocês já sabem O resto, joga essa porra fora Vai Quer a doce? Eu peguei a capa e joguei lá em cima do bagulho Errou, errou feio, errou feio, errou rude Carai, borracha, mano Aí, tá vendo? É assim que os polícias vão te derrubar, mano Você quer bater nos caras e quer ficar desse jeito, tio Então galera, vídeo novo aí, tá ligado? Espero que vocês gostem desse estilo aí Se vocês gostarem, mano Comenta aí qual a próxima arma que vocês querem que eu traga, beleza? Eu tenho esse vídeo aqui com o Bielfu, beleza? O link do canal dele vai tá na descrição Só passar aí e se inscrever, beleza? Não esquece de explodir o like Se inscrever no canal E ativar a notificação, hein? Valeu e fica com o vídeo Então galera, sitezinho aí pra você trocar suas skins aí, ó Tradehit.gg, beleza? Site aqui que tem CSGO, PUBG, Dota e H111, beleza? Aqui tem várias skins de vários preços Você pode escolher também o item só de PUBG, só de Dota, só de H111 É muito item bolado, maneiro e foda, beleza? Você seleciona suas skins aqui Seleciona que tu quer aqui Clica pra fazer a trade Que você vai tá trocando teus itens aí Bolado e muito formidavelmente, beleza? Link na descrição é nóis Já aviso que eu só sei jogar de 12 Sou profissional na 12, pode confiar, valeu? Valeu, naquele pique Valeu pelo link Não tem 12 que já sabe jogar de 12 Fazer o que, fi, tá? Nós só aprendendo na 12 e vai assim até o fim, pai É, pô, pelo menos nós focamos numa rama, tá ligado? Tem uns caras que focam na AK, na M4, na ALP, nós focam na 12, fi É claro É B Pode ver que não tem nenhum profissional da 12 aí, nós vai entrar nesse ramo aí e vamos pegar o título profissional, parceiro Venha, venha, toque Errou! 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 Porra, pelo amor Boy, esse cara é muito ruim, velho É ruim Ele pega... Ele não para não pra atirar pra mirar certo Agora sim, agora nós já compra aquela 12 bolada É, força aí Então vamos, garotada Olha essa arma, velho Tem como não, boy É nova, velho É nova, tá ligado? Ela é novinha Ela nunca fica batta esquerda de pé, ela sempre vai ser nova, tá ligado? Aham Cês são autos, piadeiro, hein? Piadeiro? Tem um aí dentro, velho Tô à direita Já foi um, hein? Com tiro só, hein? Já tá lá no da A, já Ta aqui na A Escantei Bora Escantei um, outro tava até... Foi outro Agora def... Segura a garagem e rua Já foi Já foi Jogo muito de 12, meu parceiro Você tá trolando, meu parça Caralho, maluco é brabo Agora eu vou com essa XM... Sei lá o cabelo que é isso XM 14 é o bicho Essa daí atira muito rápido Tô metido de onde? O de 12 mata Olha Já foi Ó lá, velho Cês são ruim, hein? Do cara profissional na A12 aí Ó lá, ó lá Ah Puta Quase A gente desruxaram na garagem, velho Tive nem como segurar Alguém tem um drop? Eu tenho uma dose aqui, velho Vai Tem uma dose? Qualquer coisa Pega aí, ó Caralho Tem uns 46, homem Toma 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 Eita 2, tirou com uma bala só Hehehe 45 do cara, carregando os cara de 12 Caralho Ah, levei um Ninguém tem kit Só vai, só vai Jogo muito de 12, meu parceiro Os caras são um, velho A chave de dois tá coisando Eu tenho um probleminha 12 de prata, só se for Os caras estão morrendo pra minha doida Drop aí o verde Só drop o 12, meu parceiro Alguém drop, mano Valeu É nóis Tem ali, tem ali Tem um A, tem um A, tem um A Caralho Ele tirou Entrando no bombe aí Só que ela é muito foda Porque se tu errar eu tiro Oi, mas ela só sabe jogar de 12, velho, tá? Não, eu tô falando não Todo mundo parar, só algum Se jogar de 12, eu tô falando Liga, liga, tem um Nossa Nunca nem vi Nossa Nunca nem vi, não Filha da puta, mano Ai Filha da puta Tá aí no meio Pega a minha 12 aí, por favor Tá aí na frente Ai, ai, ai Só uma arma de 1200 Pô, vacilo, velho Aquela era especial Antes de precisar de 12 aí Não, 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 não Fih, a diferença de preço é muito grande Tô indo, tô indo, tô indo Vou pessoal no Toyota Nossa Não bota a cara, não bota a cara Céu tem um Céu, CT Ah, dois e meio Vai entrar, duto Ou menos 42 Duto Ah, deu uma ideia Um CT Um CT Boa Muito fácil Cadê minha 12? Pô, já começou com 12 de novo, caramba Ah, se chegar de 12, mano Aí você fez caso que eu dei Isso assim Papa Nossa Era um Dois mais Dois vezes Seis Doze Pergunta pro cara do outro time Só amanheu o pau Pô, mano Vocês demoram muito pra entrar no bomb, hein Os caras de eco, velho É Nada, tava tudo forçado Vai geral morrer pro cara, quer ver? Ele vai vir aqui e vai tomar uma de 12 Só vai tomar uma de 12 Vai morrer nada, porra Foi ótimo Não, não vai morrer nada Alguém dropa cá, por isso Só dropa o 12, cê já sabe Vai 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 Eu peguei a cara e joguei lá em cima do bagulho, velho Errou 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 feio, errou feio, errou rude Arma lixo, mano Vocês são cegos, velho Meu Deus, velho Para de usar essa moça Tô matando, mata a Marqueiro Se for comigo eu sou fulido, velho Meu ouvido aqui é meio, tá ligado? Niga, vai ter Tô Tem Toyota 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 Último Minha Pajé aí Volta pra sua aldeia Vai na moral Pega a 12 aqui Joga essa calixto fora Eu não Ih, tá de 12 Tá de alpe dentro do mono 1, 2, 3 Vai, filhão Ai, caralho Tomou a cabeça O cara parou a cabeça dele, mano Vem, pajé, volta Bora B, bora B Vira B, viado Vem, roxo Vem, roxo Vem, meio Ajuda, pajé, porra Vai, pajé, você consegue Cadê o cara? Olha o cara aqui, pajé Tu não matou o cara não, pajé Não matei não, velho Tinha duas costas, pô Caralho, pajé Como é que nós vai ganhar isso, pajé? Atirando Vai, vai, filho Olha o cara aqui, mano Amarelo, olha Passei por cima da cabeça dele Ganhei Na moral, esses caras são muito ruim, Biel Biel, esses caras são muito ruim, mano Nossa senhora, meu irmão Morri Que paris Valeu aí, valeu aí, rapaziada Olha lá, o outro até saiu pra não ficar em último Valeu Então, galera, se você viu até aqui Lógico que você gostou Então já explode esse like aí, mano E compartilha com teu amigo lá Pra nós pegar 200k de inscritos aí, beleza? Não esquece de deixar o like E ativar o sininho E se inscrever se você for novo, beleza? Tamo junto, galerinha Valeu E até o próximo vídeo, mano Vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade